Fechou Posso tirar a Rina, muito cara lá, muito cara lá, Rina Bomb, bomb 50 da Sage e 60 da Rina É pra aí que tá fechada a default Ai, não tá, não tá, não tá 120 120 Ufa Nossa, os caras estavam me mirando Tá querendo confete 50 da Sage Por quê? Muito, velho Vai a merda com essa mira Ai, não tá, não tá, não tá 120 Ah, tá tomando o putz Caraca Esse moleque tá fechado, esse velho Tá querendo confete, né, Breach Alô, gordão falando Pila da puta boa 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 Alguém que manda isso pra ele, velho Pelo amor de Deus, velho Ele tem que cortar, velho Tem que cortar isso, velho O cara me ligando Tá vendo que o gordão tá ocupado, mano Pila da puta boa Pila da puta boa Pila da puta boa Pila da puta boa